Olá pessoal, eu sou o Bruno Lessa e sou o professor e coordenador do projeto Luz Fotoprodução. Vocês vêm acompanhando aí os nossos estudantes do curso de Engenharia Agronômica da Universo, comentando um pouco sobre os seus projetos a nível de iniciação científica dentro da universidade. É só acompanhar nas redes sociais, Instagram, Face, no YouTube, os vídeos dos alunos lá, comentando sobre tanto a importância dos projetos, como também como eles estão lidando com o enfrentamento dessa pandemia. Eu venho aqui para aproveitar o ensejo desse projeto com os vídeos dos estudantes e dizer também que estou abrindo um paralelo dentro do projeto Luz Fotoprodução para abordar um pouquinho uma temática bem importante para as nossas atividades, para o setor agrícola, que é sobre a sustentabilidade na agricultura. O que é que é feito, o que é que pode ser feito de manejo de técnicas e atividades dentro do agrosistema que podem ser consideradas atividades sustentáveis e como isso pode agregar, somar e ajudar tanto na eficiência dessas atividades quanto na qualidade dos recursos naturais que são utilizados. Principalmente relacionado ao nosso clima semiárido, onde a gente já tem níveis altos de degradação. O Bioma Caatinga já apresenta muitos trechos, muitos ecossistemas que já têm algum nível de degradação e a gente está utilizando de sistemas de forma mais coerente, sistemas de produção mais pautados na sustentabilidade. A gente só vai trazer benefícios para a nossa região. Então, principalmente a gente que tem uma dependência muito grande do Rio São Francisco, da qualidade dessa água que é usada para quase tudo, principalmente relacionado à agricultura. Então, eu vou estar sempre postando vídeos sobre temas importantes dentro desse conceito de sustentabilidade, como, por exemplo, a questão de avatação de culturas, a questão de sistemas ILPF, tecnologia da aplicação. Em todos os setores, um pouquinho, o que é que pode ser feito de sustentável dentro de cada setor. A ideia é que esses vídeos sejam endereçados a vocês estudantes, mas também os profissionais que já atuam, é bastante interessante para eles também, pois eles podem estar revendo certos conceitos, resgatando determinadas estratégias que podem agregar aí no seu dia a dia. Então, fiquem agora com a vinheta do programa e até o próximo vídeo.